E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Didi. E hoje eu quero comentar com vocês um assunto que a Apple trouxe no evento próprio deles, que é sobre o Apple Arcade. Quando eu ouvi, eu confesso que eu bem burrão, pensei que era algo parecido com o Google Stadia. Então eu vou trazer agora pra vocês resumidamente o que é o Apple Arcade e por que ele não tem nada a ver com o Google Stadia. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí e já ativa o sininho. Vamos lá então. Bom, a Apple anunciou o Apple Arcade e deu maiores detalhes sobre como é que vai ser o serviço. Na verdade não é um serviço por streaming, eles em nenhum momento da apresentação usaram a palavra streaming. Eles foram bem claros quando disseram que o serviço vai ser pra baixar jogos e jogar no seu smartphone. Ou melhor, no seu smartphone, no seu Mac, no seu iPad ou até na sua TV. E eles anunciaram de maneira orgulhosa que vai ser o primeiro serviço por assinatura de jogos que você vai poder jogar nos quatro dispositivos. Bom, não me pergunte como é que funciona na TV porque eu não tenho uma TV da Apple. Na verdade eu não tenho nada da Apple. A assinatura vai custar 4,99 dólares e vai estar disponível em mais de 150 países a partir do dia 19 de setembro. E vai permitir que você baixe qualquer jogo da Apple Store. Pra reforçar um pouco mais esse assunto, eles anunciaram uma parceria com a Capcom e com a Konami. E elas vão produzir jogos exclusivos pra Apple. Então resumindo, é um serviço por assinatura como a PSN Plus ou o Xbox Game Pass ou até a EA Access com a diferença que vai ter acesso a todos os jogos disponíveis na Apple. Vou dar minha opinião aqui sobre o assunto, mas só pra deixar bem claro. É assim que eu vejo dessa forma, não quer dizer que isso é assim. Essa é a visão que eu tenho. Talvez você pense diferente. Eu vejo os jogos de celular como jogos casuais, não vejo como jogos hardcore como a gente tem nos consoles. Porque pra mim a sensação de ter um controle na mão é muito mais forte do que tu ficar jogando no celular e ter o controlezinho na tela do celular, sabe? Pra mim não encaixou ainda como um jogo hardcore. Apesar de que eu sei que a plataforma mobile vem crescendo cada vez mais e mais com jogos sérios. E essa parceria com a Konami e a Capcom foi justamente pra quebrar a visão de pessoas como eu. Mas ainda assim, cara, os jogos que eles mostraram não favoreceram muito, né? Foi um jogo bem merro, ao menos. Então não dá muito pra comparar com o Google Stadia, porque o Stadia é um serviço por streaming e vai contar com grandes franquias como o Assassin's Creed e o exclusivo Orcs Must Die, anunciado na Gamescom. E vai ter um poder de processamento de mais de 10 Teraflops, que é maior do que o Xbox e o Playstation 4. Enquanto na Apple você vai baixar o jogo e jogar no seu celular ou iPad, que por mais paulada que seja, eu acho que não tem o mesmo processamento do PS4 nem do Xbox. Talvez no seu Mac. Em comparação com os mais de 150 países onde o Apple Arcade vai estar disponível, o Google Stadia vai estar disponível somente nos Estados Unidos, Canadá e Europa. E vai exigir uma conexão de 25 megas de internet. Bom anúncio da Apple foi esse, e esse vídeo aqui era só pra ajudar você que não sabia nada sobre o Apple Arcade, assim como eu, a entender melhor um pouco mais sobre esse assunto. E de quebra, umas informações a mais sobre o Google Stadia. Bom, então deixa aí nos comentários, eu quero saber se você encara jogos do celular como jogos casuais ou jogos sérios. E se for o caso, que jogo você joga? Eu quero jogar também. Bom, o vídeo é isso aí pessoal, eu agradeço a todo mundo que viu até aqui. Muito obrigado, não se esquece de deixar o teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as próximas notificações. E segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. Valeu, falou!